Eu estou aqui com o Rafael, ele trabalha na empresa Tubox, ele vai falar um pouquinho dessa atividade dele, mas uma das atividades que ele desenvolve é sobre trade marketing focado na indústria. E é isso que eu queria explorar um pouquinho nesse segundo sarau de negócios promovido pela Atlas e também com a parceria da Martins Fontes, dessa livraria. E eu, justamente esse é o assunto, Rafael, é perguntar para você sobre essa quantidade de marcas que aparecem a todo momento, ciclo de vida cada vez menores dos produtos. Qual é o desafio do trade marketing? Como é que o trade marketing pode contribuir com a indústria no sentido de estabelecer o melhor ponto de venda para colocar o produto, identificar a quantidade adequada, a maneira de comunicar de uma forma também adequada? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que a sua colocação é extraordinária. A gente, na indústria, vê uma taxa de mortalidade altíssima nos lançamentos. Praticamente, posso dizer com bastante segurança que 80% dos lançamentos da indústria, das novas, dos novos SPUs, eles não sobrevivem por dois anos. E isso é estatisticamente registrado, isso acontece no mundo inteiro, não é uma exclusividade no Brasil. Por quê? Porque o processo que a indústria e o varejo trabalham com esses lançamentos não é um processo que aproveitam o máximo do potencial de investimento dos fabricantes no ponto de venda. É que entra o trade marketing. O lançamento de um novo produto não é simplesmente o lançamento de um produto na televisão, fazer mídia. Não é simplesmente também colocar o produto à disposição do consumidor no ponto de venda. Tem toda uma execução de lançamento, tem uma execução dessas novas marcas no ambiente de varejo que vai favorecer, criar condições favoráveis para aquele SKU se desenvolver. E isso é interessante, tanto para o varejo, que, pense comigo, no Brasil são cerca de 14 mil novos SKUs por ano. 14 mil novos SKUs o varejo tem que cadastrar, fazer um primeiro pedido, se comprometer com o estoque completamente a cegas. Ele não sabe se aquilo vai dar certo ou não. Se a indústria vai dar o suporte necessário e promocional, se vai ter o suporte de mídia, se vai cair no gosto ou no paladar, enfim, do consumidor brasileiro. Bom, é um risco que o varejo vai embora. Mas para a indústria também é um risco. Ela também investe em maquinário, ela investe em mídia, ela investe em desenvolvimento de produto, ela investe em todas as formas de comunicação, material, POP, etc. Ele também não sabe se vai dar certo. Como é que a gente aumenta as chances de sucesso desses produtos? A indústria que, o fabricante, a marca que entende esse processo, que é a execução dos lançamentos dos novos produtos no ambiente de varejo, consegue ter um retorno maior sobre o seu investimento. Bacana! Obrigado, Rafael. E bom sarau, bom evento para vocês. E bom, tchau, 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 tchau.